Vamos direto com esse assunto, traição na gravidez. Quero saber, o povo de casa quer saber, porque vazou aí a notícia de que o Gabigol teria traído a irmã do Neymar. A Rafaela acabou por aparecer com uma barriguinha de grávida numa festa de família. O Queira, me diz uma coisa, o Gabigol sabia da gravidez quando pulou a seca? Complicado isso, né? Depois de muito burburinho, o Jornal Dia confirmou que a Rafaela realmente está grávida. Porque estava todo mundo nessa dúvida, está grávida, não está grávida. A Rafaela acabava escondendo a barriguinha e ela apareceu numa festa aí da mãe dela, do lado de um DJ, teria aparecido aí uma barriguinha. E os amigos confirmaram que eles estão, assim, esperando um filhinho. O filho é realmente do Gabigol, ex-namorado dela, que eles romperam no Réveillon. Lembra aquela confusão no Réveillon? Lembro, sim. Todo mundo pra Bahia curtiu o Réveillon, o Neymar alugou uma mansão, a Rafaela chegou lá também, o Gabigol também chegou, mas aí, de repente, ela colocou ele pra fora da casa, ficou só ela com as amigas. E depois ainda estourou a polêmica de uma modelo que teria trocado conversas aí amorosas com o Gabigol durante o tempo que ele estava com a Rafaela. Ai, ai, ai. As conversas seriam de mais ou menos... É essa modelo aí? É, a Mariana. Essa aí, ó. Essa modelo linda aí. Vazaram as conversas. Olha lá. Vamos recapitular? Vamos lá. Vamos lá, Keila. É o seguinte, tá aí o Nutelão, ó. A menina responde pro Gabigol, pô, tu tá namorando, doido. Aí você me complica, hein? Exatamente. Ele coloca lá um emoji de decepção, ela coloca um emoji de não faz isso não, me chama quando tiver de boa, mas namorando não, pelo amor de Deus. É, não, ele pede pra ela mandar foto. É. Tá lá num clima com a menina, as conversas foram aí de setembro até novembro e ele tava com a Rafaela na época. Mas olha ali, Lombardi e Keila, o Gabigol escreve, não pode chamar então? A menina escreve, ah, pode, mas é feio, né? Aí ele escreve embaixo, ó, nosso segredo. Nosso segredo, nosso segredinho, que ele tava namorando, né? Caraca, né? A menina cita que ele tá namorando, fala, ó, você tem namorada, porque ele tava com a Rafaela na época. E aí, no final do ano, eles acabaram rompendo. Então, pera um pouquinho, então, porque assim, a Fabíola já tinha falado lá atrás da suspeita da gravidez, você chegou a comentar isso também. Já faz, há algum tempo que a galera tá dizendo que ela tá grávida. Então, então seria uma traição durante a gravidez da namorada, Rafaela. Pode ser, eu não sei quando ela deu a notícia pra ele, a gente não sabe, eu sei que ela falou pra ele que tava grávida. E não sei de quanto tempo ela tá. Ali parece também, que na viola, isso aí foi na entrega do prêmio. Lá, no que ele ganhou, né, que ela foi com ele. No fim do ano, já parece que ela tá grávida ali. Exatamente, e nas festas de final de ano, ela fez aquele Photoshop básico ali nas fotos, lembra? Que ficou esquisitão? E aí a galera falou, ué, cadê a barriguinha? Sumiu o umbigo dela no Photoshop. Essa foto aí, ó, essa foto aí. Ela tá com a roupa mais larguinha, né, a Rafaela sempre foi magra. Aí, ó, agora, guia, guia. Essa aí com o DJ, ó lá a barriguinha. Já tem uma barriguinha aí. Será que é mesmo, hein? Ou uma feijoada. Será que é, hein? Ou uma feijoada. Quando eu como feijoada, fica com uma barriguinha. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Durante o campeonato mundial, que foi em dezembro, a Rafaela tava lá, na arquibancada. E aí o que aconteceu? O Gabigol, ele passou a mão na barriga e apontou o dedo pra ela. Foi, foi, foi. Ele sabia, ele sabia. Ele já sabia. E agora sim, o momento tão sensível da mulher, momento em que ela se sente mais fragilizada, mais sensível, isso acontecia meio pesado, hein? E diz que ela tava insistindo pra manter a relação, tipo, lá querendo manter mesmo, mas ele pediu pra pular fora, porque diz que eles estavam em momentos diferentes. A Rafaela não esconde de ninguém que quer casar e quer ter filhos. E o Gabigol tá em outra vibe, gente. Tá cantando modelo no WhatsApp, tá pegando todo mundo, que é outra coisa pra vida dele. Ele diz que vai arcar com todas as responsabilidades de pai. E seus amigos contam, olha, eu não vou fugir da reta com relação à paternidade. Ah, mas não tem nem como, né? Se é dele mesmo, vai ter que reconhecer e vai ter que fazer o DNA e se se recusar, já é pai mesmo. Olha, posso falar uma coisa? É a coisa mais gostosa do mundo, meu, ter um bebê. Então se eu fosse ele, não perdi essa chance na vida, não. Mas esse cara tem outra, né? Eles são muito novos. Quem é isso aí? Um tem 22, eu tenho 23 anos. Esse é o problema do jogador de futebol. Se você pegar os jogadores de futebol, a grande maioria, é tudo casa logo aos 18, 19 e já tem filho. Então tem cara com 22, 23 anos, tem três filhos. Tem cara com 6, 7 filhos. Entendeu? Eu não sei porquê, é um negócio completamente doido isso. Agora, quando você pega um jogador que tem um outro patamar, você vê, no caso do Cacá, o Cacá, quando casou, o Cacá hoje tem 36, por aí, 37 e tem dois filhos. Tem dois filhos. Nunca apareceu nada dele, filho fora de casamento. Então, é uma coisa muito louca isso, né? Mas, enfim. É muito doido, né? Isso que não tem filho com uma, com outra, com outra, com outra, cada hora com uma mulher diferente. É bastante confusão. Mas também, o pessoal quer ficar batendo bola dentro e fora de campo também. Por isso que ele quer jogar na Europa, né? Parece que pelo jeito que não conseguiu. Ele acertou a situação dele com o Flamengo? Não, não, não conseguiu nada até agora, acho que vai ficar no Flamengo. Vai ficar no Flamengo? Jorge Jesus, o técnico, hoje falou, deu uma declaração, dizendo que ele conhece muito bem o Gabigol. Vai conversar com o Gabigol para que o Gabigol continue no Flamengo. Eu sei que ele não quer voltar com ela, não. Não quer ficar junto. Ela não quer? Ele não quer. Mas e a Rafa? Ela quer. Ela quer. Ela topa? Ela quer, ela gosta dele, ela é apaixonada por ele e ela quer casar. Ela quer casar, quer se filha. É o grande sonho da vida dela. Ela já falou várias vezes isso. Desculpa te cortar aqui. Você acha que ela perdoaria essa traição escancarada assim? Ah, eu sinceramente acho que não é nem a primeira nem a última dele. O louco. Opa! Uma pessoa que fica jogador de futebol é complicado, ainda mais um cara em ascensão, que nem o Gabigol, o cara explodiu o que tem de mulher atrás. Hoje, hoje, me digam se eu tô errado. Só fica grávida quem quer. Ah, sim. Você não tá errado não. Tá certinho. Tá certo. Tem tanta coisa pra evitar gravidez. Muita informação, né? Só fica grávida quem quer. Então, ela, no sonho dela. A gente tá falando de uma menina esclarecida, uma menina rica. A gente não tá falando de uma menina que não tem informação. E ela sempre disse que queria ser mãe. Ela queria. É o sonho da vida dela. Não é o... Ela fala mesmo. É porque quando o cara não quer, acontece. Ah, mãe, furou a camisinha. É. Ah. É. Ah, a camisinha furou. Ah, no seu... Ah, tomou remédio. Eu acho que... Achei que tinha tomado a pílula do dia, a pílula do dia seguinte. A pílula da farinha, a pílula... É, não, não, não. Essa não, eu acho que ela queria. Não é uma coisa que ela não queria. Eu não... Então é assim, sim. Não é surpresa. Então é assim, sim. Não é surpresa. Se fez, assume e vai ter que pegar. É complicado. Eu defendo a união da família. Eu sempre falo essa frase aqui, porque eu acho que é a coisa mais maravilhosa do universo. Se o Gabigol, de repente, não quer, a questão é dele, o problema é dele. A gente só tá aqui pra poder falar mesmo. Mas eu acho que ele deveria mudar de ideia. Deveria assumir, deveria ficar com a menina. Além de ela ser uma menina bonita, família boa também. Eu acho que não vale a pena se aventurar nesse mundo. Rica. Mas independentemente disso, o que importa mais eu acho que é a relação mesmo. Sabe o que acontece? Nesse meio, nesse mundo, existem muitas pessoas oportunistas. Não é verdade? O cara tá na maior ascensão. É muito fácil encontrar alguém que queira estar ao lado dele. Agora, difícil ter uma pessoa como a Rafaela, que é tão querida, né? Uma pessoa que topa... Eles estão com quatro anos. Topa estar ao lado dele. Quatro anos juntos. Quatro anos nesse vai. Nossa, ele tem 22. É, ela era uma menininha. Tinha o quê? 16 anos? Exatamente. Quando eles se conheceram. Exatamente. Aí vai e volta, vai e volta. É aquele namorioio, sabe? Reata, desmancha. Aí agora vai aparecer um fininho aí na jogada. O Neymar pai, né? Disse o seguinte, que agora ele vai cuidar do dinheiro do neto. O Gabigol disse o quê? Eu não senti no fato da minha campainha aqui. E tem uma coisa, hein? De dinheiro, o pai do Neymar não entende, viu? Opa! Opa! Corre, 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 Johnny. Ali não vai faltar dinheiro. O problema ali não é dinheiro, galera. Não tem problema nenhum com o dinheiro, essa criança que vai nascer. Olho no lance. A família ainda não se pronunciou e a assessoria do Neymar disse que se tiver alguma coisa para dizer, a própria Rafaela vai falar. A gente segue. Vamos...